Música 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 A dota nessa fé, a nessa fé, du 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 nessa fé Paroma não nisso, escoica nem reza, panice, muta nessa fé, rani, capé a sureta capa A o le fazer velado irá, renis, que ser mirá, de não sureça, põe-me, zare a sureta capa E pra på e pra cá, d motor, men, cinza, põe-me, zare, cinza, põe-me, zare, cinza, põe-me, zare a sureta capa A mamarece at Eu, na esta, martarece em USA, ta capauê-me, zare sors, manu-mente, não me A rometa, va lá, patudak, finca Staffordk, sujevo, nebelho, enroen, sureta capa Eu isto que existem, mas eu acho que não podemos nos dar o amor, vamos nos dar. Eu acho que não temos condições de mim, mas nós não podemos nos dar o amor, mas não podemos nos dar.